Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é um inscrito assíduo, muito obrigada por estar de volta. E se você é novo nesse canal, nesse canal nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, lei da atração, livro e cinema e muito mais. Então, lembre-se de ficar até o final desse vídeo para descobrir a última dica, porque a última dica é essencial e muito importante. Não se esqueçam de deixar já o seu like para ajudar esse canal a crescer. Subscreva no canal, ativa o sininho das notificações, que é muito importante para vocês terem notificação assim que eu publicar algo novo. Então, eu coloquei aí votação no meu Instagram e no meu WhatsApp, sobre qual é o interesse de vocês, qual é o tipo de vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal. Eu coloquei se fazia um vídeo a falar sobre a minha jornada para perder peso ou se fazia um vídeo a falar sobre a minha vida de vegetariano. Então, vocês votaram, vocês escolheram, estamos aqui hoje para falar como eu perdi 20 quilos. Isso mesmo. 20 quilos em 8 meses. Então, primeiro eu gostaria de deixar aqui bem claro que é muito possível, não importa o peso que você tenha nesse exato momento, porque é muito possível você transformar o seu corpo e perder peso de acordo com os seus desejos, de acordo com o peso que você gostaria de obter. Também vou deixar claro aqui que eu não sou nenhuma nutricionista. Tudo que eu fiz aqui foi coisas que eu achei que devia fazer, são coisas que eu pesquisei, que eu li. Então, se você está nessa jornada de perder peso e quer ter um corpo mais saudável, por favor, consultem um nutricionista que possa vos dar informações verídicas de como podem fazer essas coisas. Ok, agora que já entramos de alinhamento sobre que você deve consultar um nutricionista, por favor, faça isso. Então, vamos para o passo seguinte. Para perder peso, eu estava... Não posso dizer muito gorda, mas eu estava acima de peso já por um bom tempo e eu não entendia por que eu não perdia peso. Eu sempre quis perder peso, mas nunca conseguia. Começava as dietas, cancelava as dietas. E ao ginásio? Cancelava o ginásio. Então, isso parece com algo que você faça, tá vendo? Então, basicamente, eu entrei numa jornada de transformação. Não só transformação física, meu corpo, mas transformação espiritual e, mais importante, transformação mental. Então, meu conselho aqui para você que quer perder peso, primeiramente, não odeie o seu corpo. Não odeie o seu corpo atual. Eu não quero saber se você é a pessoa mais gorda do mundo, se você é a pessoa mais gorda do mundo, se você é a pessoa com mais varizes no mundo. Não quero saber. Primeiramente, você tem que aceitar seu corpo assim como ele é. Para de se odiar. Para de se odiar, menina. Você é bonita, ninguém perfeito. Todos têm um corpo que queiram mudar de qualquer maneira. Corpo é seu, aceita como é. Então, essa é uma das falhas que eu cometia quando tentava perder peso. Eu ficava a querer perder peso. Me focava em por que que eu não perco peso. Por que que esse corpo não se transforma. Isso quer dizer, por que eu não aceitava aquele corpo que eu tinha. E tentava mudar. Porque aquilo que você resiste, persiste. Então, para de resistir ao corpo que você tem. Para de querer transformar a força ao corpo que você tem. Vai com calma, vai com calma. Muda as coisas, acontecem gradualmente. E você não vai perder peso de hoje para amanhã. Não sei se existe uma pílula mágica. Se existe um chá mágico. Se existe uma técnica mágica. Que em um dia, dois dias, uma semana. Você já perdeu todo o corpo. Aí depois não existem técnicas. É que nem tem muito mais. Não devam durar assim tanto tempo. Então, uma coisa que eu comecei a fazer. Era beber mais água. Eu já bebia mais água. Mas, dessa vez, era beber água diferente. Porque eu li algum sítio. Como eu falei. Não sou nutricionista. Acabei lendo, lendo, lendo. Pesquisando, pesquisando. Pesquisando. Experimentando, experimentando. E o resultado apareceu. Eu bebia mais água. Bebia mais água. Eu sei que muita gente. Beba água. Porque água é bom. Porque água é bom. Mas, porque água é bom de verdade. E eu li algum sítio. Que a maior parte de gordura no nosso corpo. Que não é bem gordura. Mas, simplesmente, é inchaço. Inchaço por retenção de água no nosso corpo. Então, beba muita água. Porque água também tem benefícios. Não só para perder peso. Mas, sim, para hidratar a nossa pele. Hidratar o nosso corpo. Tem vários benefícios. Não, beba água. Ao menos dois litros por dia. Eu bebo muita água. Que praticamente chega aos dois litros por dia. Eu carrego sempre minha garafa de água. Para qualquer lugar que eu vou. Porque, às vezes, vocês saem de casa. Chegam lá. Então, acabam esquecendo de beber água. Mas, quando você tem uma garafa de água. Praticamente, a garafa de água é uma lembrança. Que você tem que beber água. E não. Beba mais água. E a segunda dica. A segunda, terceira, quarta. Já não faço ideia. Mas, a outra dica é. Cortem o açúcar. Eu pensei várias vezes. Que talvez não perca o peso. Porque como carboidratos. Porque não sei o que quer. Porque como aqui. Vou cortar aqui. Vou cortar aqui. É, de fato. Eu virei vegetariana. Mas, não foi isso que me fez perder peso. Ajudou? Ajudou, sim. Mas, não foi isso que me fez perder peso. Porque, eu já estava a perder peso. Antes mesmo de cortar a carne. Então, cortem o açúcar. O açúcar. Também em algum sítio. Como eu já disse anteriormente. Não sou nutricionista. Mas, o açúcar. Cria resistência à insulina. Porque o nosso corpo. Ele, primeiro. Queima o açúcar. Antes de queimar a gordura. Então, você pode ser. Pode ser. Não deu caso. Que você vá ao ginásio. Faça tantos exercícios. Mas, volta em casa. Consome tanto açúcar. Aí, você vê que não está a perder peso. Não está a queimar gordura. Isso é porque o seu corpo está a queimar aquele açúcar. Em vez de queimar a gordura em si. Quanto mais você come açúcar. Mais o seu corpo queima o açúcar. Que você está a consumir. E nem chega a mexer na gordura. Que corporal. Que você tem. Então, cortem açúcar. E quando eu digo açúcar. Não digo só açúcar do chá, não. Tem açúcar na bolacha. No bolinho que você come da tia Joana lá na escola. Tem açúcar no refresco. Fanta, coca, spray. Tudo isso. Inclui muita açúcar. Eu cortei esse tipo de refrigerante. E já não tomo de total. Então, parem de tomar refrigerante. Refresco, fanta, coca, por aí. E insumos também que se dizem. Natural e industrializado. Produtos industriais geralmente não são muito seus amigos. Então, evita muito comer produtos industriais. E coma mais produtos orgânicos. Então, açúcar, não. Sumo seja natural, full de açúcar. Sumo com o paro natural, full de açúcar. Santalo, full de açúcar. Esses sumos todos que estão aí, full de açúcar. Cortem o açúcar e vocês vão ver a diferença. Ai, não posso cortar açúcar. Porque açúcar também faz parte do nosso corpo. Precisamos de açúcar. Optei mais por açúcar natural. E agora, quando estamos já gosto muito de incluir mel. Gosto muito de... Cada açúcar é açúcar natural. Açúcar das frutas também são natural. Bacata doce também. Tem muito açúcar que é açúcar natural. Então, aproveita e para de comer bolachas, salgadinhas, bombons, chocolate. Isso está cheio de açúcar. Que isso te impede de perder peso. Bom, fazer exercício. Ia, ia. Para perder peso, precisa fazer exercício? Precisa. Mas não é essencial. Eu, quando comecei a fazer exercício, por acaso, não era para perder peso. Mas era por opção. Porque fazer exercício, para mim, é uma coisa terapêutica. Me ajuda a aliviar o estresse. Fiz exercício para perder peso. Um dia, fiz. Xará, para o meu treinador, Carlos, do ginásio, eu sei. Xará, ele me fez suar muito. Então, mas, meu conselho sobre fazer exercício. Muita gente vai ao ginásio e desiste, para de fazer exercício. Entra no grupo de ginásio e desiste. Por quê? Porque esse estilo de exercício não combina consigo. Para fazer exercício, escolha um tipo de exercício que combina consigo. Se, para fazer exercício, você é mais aeróbica, então juta um grupo de aeróbica. Você será mais consistente. Se, é mais exercícios musculares, exercício cardiovasculares, faça mais. Ou, seu estilo de ginásio, pode ser apenas caminhada. Já é muito exercício. Ou, pode ser corrida, às 30 minutos também, já é muito exercício, já ajuda. Para mim, meu estilo de exercício, eu descobri que meus estilo de exercício são caminhadas. E, eu faço yoga. Eu faço yoga todos os dias. Para mim, é relaxante. Para mim, é terapêutico. Para mim, é importante. Então, eu faço exercício. Não quer dizer que eu me castigue tanto porque tem que perder peso. Então, você tem que correr uma maratona. Isso não ajuda. Isso só faz você se desmotivar. Achar que você não pode perder peso porque não pode fazer essas coisas. Não, faça exercício, mas um exercício que combina consigo. Se é só caminhada, então faça a caminhada. Não se obrigue a ir ao ginásio. Suar com o seu próprio dinheiro. Você tem que se sentir castigado. Não. Não. E a última dica que eu tenho aqui, que é super importante. E as restantes dezoito horas sem comer. As restantes dezoito horas sem comer. Então, experimente. Eu, minha janela aberta para comer. Eu não tomo chá, não tomo café da manhã, chá, mesma coisa. Então, eu não tomo, eu corto a refeição da manhã. E começo a comer ao meio-dia até as 20 horas. E a partir das 20 horas eu não consumo nada para além de água. É só água que eu consumo nesse período. Então, agora já não faço. Mas quando eu estava lá no começo, eu fazia esse jejum. E para mim não era muito castigo. Se para você é muito castigo cortar a primeira refeição do dia, Então, tenta cortar a última refeição do dia. Mas você tem que ter seis horas de janela aberta para comer. E dezoito horas sem comer. Então, essas foram as minhas dicas de como eu perdi 20 quilos em oito meses. É possível. Você também pode perder 20 quilos em um tempo reduzido. Ou menor ainda que esse. Então, o importante é você não se castigar. Não se odiar. Leve essa jornada como se fosse divertida. Para mim foi algo divertido fazer. E algo que eu mostro muito apreensivo. Ah, não perco o peso. Ah, não perco o peso. Eu não cobrava disso. Só as pessoas me diziam. Precisa perder peso. Precisa perder peso. E eu não. Ah, porque aconteceu naturalmente. Então, parem de se cobrar. Parem de achar que perder peso é solução para esses problemas. Obrigada por assistir esse vídeo. Até o próximo vídeo. Namastê.